Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Mass Effect 2, edição legendária E vamos pra mais uma parte da série Estou aqui no planeta Ilion Vamos continuar verificando Temos dois membros pra recrutar nesse planeta Bar Eternity Acho perturbador Tem treta aqui dentro Despedida de solteira Legal que nessa mesa aqui a gente presencia quatro espécies Um Turian Azari Humano E esse daqui eu esqueci o nome dessa espécie Tinha que ter um Krogan Aqui tem outra espécie Esse cara aqui é o meu fã, lembra de Mass Effect 1? O fã Do Shepard Conrad Verner Eu sou de minha própria Apenas de minhas mentes e minhas nervos Não tem regula, não tem lei Só o que é necessário para fazer o trabalho Eu não tenho que fazer o trabalho Eu não sei como você Como você conseguiu? O maluco é doidão, mano. Você morreu. A galáxia precisava de alguém como você, Shepard. Todos nós fizemos. Eu tinha que fazer algo. Qualquer um sistema de segurança de segurança vai detectar que você não está no militares, menos parte da minha equipe. Eu só digo que eu sou de cover e não apareço em sistemas. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, ok? Você era um herói. Você salvou a galáxia e mostrou todo mundo o que a humanidade poderia fazer. E aí você morreu. A galáxia precisava de alguém como você, Shepard. Todos nós fizemos. Eu tinha que fazer algo... Por que você está tentando chegar a esse lugar? Esse lugar é na verdade um fronte para um red sandeiro. Eu preciso levar ele para romper o reino. O que? Quem você disse isso? O proprietário da fábrica perto do porto de carro. Ela é um policiais que me disseram sobre isso quando eu me apresento. Eu vou me perguntar. Escute, crap for brains. Primeiro, nós não vendemos red sandeiro. Primeiro, red sandeiro é legal no Ilium. Você só precisa de licença. Eu vou falar com esse policiais em cima e descobrir o que está acontecendo. Obrigado. Se eu matar clientes anteriores, geralmente causam damage de propriedade. Isso vem do meu dinheiro. Deixa eu saber se você precisou de ajuda, Shepard. Obrigado por se cuidar desse cara louco. Me ajuda a me matar ele a morte com sua própria espalda. Isso faz os outros clientes nervosos. De qualquer forma, essa é a Eternity, e eu sou a Theta, a Asari matriarcha e bartender. Você acha algo? Você é uma Asari matriarcha? Eu pensei que a matriarcha serviu como advogados. Certo. O que eu faço aqui na barra. Eu sei. Não é o que você esperaria. Mas ninguém na Thessia quer ouvir meu conselho, então eu estou aqui. Meu pai foi um Krogan que lutou na guerra da Arachnia. Minha mãe lutou na rebelião da Krogan. Eu já vi tudo. A sua mãe lutou na rebelião da Krogan? Eu não sei se ela lutou. Ela lutou, snipou algumas pessoas, e tirou um par de estacionais. Você sabe, as coisas de comando. Ela colocou as casas de comando para um dia especial com o pai. A Deus, isso é engraçado. Se a sua mãe lutou na rebelião da Krogan e seu pai era um Krogan, não é isso causar tensão? Eles não se encontram até alguns cem anos, depois os Taurianos colocaram a chão com a genophage. Assim que qualquer um conhece, eles eram só guerreiros. O pai gritou, a mãe ficava quieta. A mãe era uma matriarca própria. O pai estava perto de um milho quando a verdade surgiu. O que aconteceu quando ele descobriu? Eu estava cerca de um cem anos, chocando minha a** em algum sentimento. Eles me pegaram no link. Me disseram que eles iriam sair. E me disseram a promissão de amarrar qualquer um que sobrevive. Aconteceu de ser tão fácil, já que ninguém fez. A família, não é? Que chão no quadro. Você disse que seu pai lutou na guerra da Arachnais. Sim. Quando ele era jovem. Eu adoro mostrar os seus carros de guerra. Krogan pensa que eles são sexistas. Eu. Eu fico com assos. Eu era uma garota que me falava sobre sobre esse mundo de amarrado. E me falava sobre a Arachnais. Os cientistas dizem que toda essa coisa sobre que ele recebe o material genético de seu pai é crap. Parece que eu tenho um pouco de boca dele, mesmo. de que um matriarche está em uma barra servindo bebê? É melhor do que a maioria das outras matriarchas estão fazendo. Veja essa maldade com o Saren e a sua filha há alguns anos atrás. Toda essa sabedoria da Arachnais chegou ao Destino Ascension do inferno, e agora vocês, humanos, estão em cargo. E eu lhe ensinava. Falei as pessoas sobre Thessia o que estava acontecendo, e eles não queriam ouvir. O que eles não queriam ouvir? A arte, a filosofia e a propriedade política não ia acabar com isso. Nós não podemos ir em uma vida de Asari sem uma grande guerra que se derrubar. Nós precisamos fazer as nossas filhas trabalhando antes, e não gastando seus filhos matando anos estrippando ou em merck bando. Quando eu comecei a falar de fazer relays nós mesmos, eles riraram e derrubaram a minha cabeça. Então, agora, eu serve bebê. O que é a vida, vivendo cerca de 1000 anos? Ele é uma das suas espécies vivendo. Colônias foram destruídas. Às vezes você ouve boa notícia, como a colônia sobre o Farros sobrevive. Mas isso é uma exceção. Você achar paz em qualquer armão que você mantém. Turian, Elcor, Hanar... Eu até tive uma filha de sangue. Eu era o pai. Não funcionou. E um dia, você acorda, sua figura se tornou matriar, e todo mundo está muito jovem para lembrar como os Quarriens olham dentro desses caminhos. Obrigado por me dizer. Isso é o que eu estou aqui, bebê. Você tem alguma coisa mais? Eu gostaria de beber algo. Claro. Estarei um tab no chiosco de bebê. Deixe-me sair. Literalmente, se você quiser. Apenas não beber nada para os Quarriens ou Quarriens. Isso faz malas coisas para as suas imagens. Dose de licor, olha. Vou comprar esse aqui. Bebida misteriosa. Bebida misteriosa. Vou tomar as três aqui. Մ Um, ele pegou, mano. ... I can taste hate in the air, but there's no fighting. It's like... Good luck talking to the weapons merchant if you're hurting for things to do. Maybe after work we could catch a virus. Oh, isso é lindo. Mas eu estou bem. Um pouco... Desculpe, eu estou esperando para você. Eu não entendo. Os humanos celebram contrato de casamento por tentando infidelidade? Isso não faz sentido. Você tem que ver onde é que está o comerciante de armas? Você tem que ver onde é que está o comerciante de armas? O que é o turismo? O que é o turismo? O turismo faz isso também? Eu estou aqui para o traço. Eu também pensava que o brilhante do primeiro N.R. Spectro era jogador. Esse aqui se esqueceu se o seu fluxo é sobre a capacidade. Ele se pergunta se o criminoso... Você tem alguma coisa mais rápida? Eu quero algo que diz... Vamos para cá. Para cá eu não fui ainda. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Se ela nos derrota, eu prometo. Se não... Bem, nós temos que esperar. Desculpe, estou em uma chamada importante. Não tem nada ali. Eu quero voltar, galera, que tinha um lugar que eu não... Que tinha uma subida, eu quero ver o que tem lá. Se não, eu vou acabar me esquecendo depois. Aqui mesmo. Olá, Commander Shepard. Liara estará feliz em ver você. Você é a assistente de Liara? Sim. Liara me depende de adquirir uma inteligência útil. Eu não tenho sua rede de contatos, mas eu a suplemento com dados suplementos. É realmente uma honra trabalhar com ela. Qual é a reputação de Liara aqui em Ilium? Ela é muito respeitada. Em alguns anos curtos, ela tem uma rede de conexão. Ela poderia ter mais poder política do que ela já possui, se ela não fosse tão focada em seus objetivos pessoais. Mas eu acredito que ela deveria te contar sobre isso, não eu. Eu falo com você depois. Claro, Commander. Você já enfrentou em Asari, Commander? Alguns humanos têm. Eu vou fazer isso simples. Então, ou seja, você me paga ou eu te falo vivo. Com minha mente. Liara era membro da nossa equipe em Motherfax 1. Shepard! Nixeras, mantenha as minhas chamas. Shepard... Minhas fontes disseram que você estava vivo. Mas eu nunca acreditava. É muito bom ver você. Você tem as fontes? Algumas fontes. Contas. Mesmo fontes. Minhas fontes. Eu trabalhei como... Informação do que... Informação do que... Eu já pagou as billas desde que você... Bem... Por dois anos atrás. E agora você está voltando. Veja para os coletores com Cerberus. Se você sabe isso, você sabe que eu poderia usar sua ajuda. Eu não posso, Shepard. Eu me desculpe. Eu tenho comissões aqui. As coisas que eu preciso cuidar. Que tipo de coisas você precisa cuidar? Você está em problemas? Não. Sem problemas. Mas foi um longo de dois anos. Eu tinha coisas para fazer enquanto você foi embora. Eu tenho comissões para pagar. Escute. Se você quiser ajudar... Eu preciso alguém com habilidade de hacking. Alguém que eu posso confiar. Se você pudesse desculpar a segurança em pontos principais em Ilium... Você pudesse me dar informações que eu preciso. Isso me ajudaria um ótimo. O que é isso? O que é isso, Liara? Você não pode falar comigo? Você não acha que eu quero, Shepard? Isso não é porque eu não confio com você. Isso é Ilium. Qualquer coisa que eu digo, provavelmente está sendo gravado. Hacking a terminal parece muito fácil. Por que você precisa de mim? Eu não sei de alguém que eu posso confiar. Hacking a segurança não vai te dar dados. Ele só cria um pequeno glitch no sistema. Você terá um pouco tempo para encontrar um servidor local que deixou vulnerável por esse glitch. e enviar os dados para o meu sistema. Eu deixo meu próprio sistema vulnerável, para que os dados podem ser importados durante esse tempo. Se isso vai te ajudar, eu vou cuidar disso. Quando você tiver um servidor, um servidor vai abrir em algum lugar perto de um pouco. Você pode baixar os dados de lá, se você acelerar. Obrigado, Shepard. Isso pode me ajudar a pagar uma grande taxa. Tem um Asari chamado Samara aqui no Ilium. Você conhece onde eu posso encontrar ela? Samara. Sim. Ela chegou recentemente e foi registrada com o traqueiro daara. Você pode encontrar a Dara no centro de transporte. Por que Samara tem que registrar com um traqueiro daara? Ela é um criminoso? Não. Na verdade, ela é o mesmo. Samara é uma Justicar. Uma das antiga sectas de Asari. Dara pode te dizer mais. Eu estou procurando a Thane Krios. Ele deveria estar aqui no Ilium. O assassin? Sim. Ele chegou aqui alguns dias atrás. Minhas fontes me dizem que ele pode estar atingindo um executivo corporativo. Nassana Dantias. Ele contou uma mulher chamada Serena. Serena tem um trabalho no tráqueiro de transporte. Talvez ela pode te dizer onde Krios está. Isso foi tudo do seu cabeça? Eu sou uma boa informação, Shepard. O mundo de intriga não é tão diferente de uma diggação. Só que os corpos mortos ainda morreram. Obrigado pela ajuda. É tudo que eu precisava saber. Claro. Se tem alguma coisa que eu posso ajudar com você, deixe-me saber. Como vai seu próprio trabalho? Todo mundo precisa informação, Shepard. Você quer saber por que eu não deixo tudo para te juntar? Eu preciso pegar aquele dados. Ainda. Isso deve ser sobre amigas. Ou confiança. Mas isso não é a forma que funciona no Ilium. Deixe-me saber quando você vai ter esses terminais. Dê-me isso. E eu posso falar com você. O que é isso tudo sobre a área? Não. Isso é Ilium. Acho que é aqui, ó. Isso mesmo. Quem quer saber? O nome é Shepard. Liara Tassoni disse que você poderia ter informações sobre Thane Krios. Tana, cobre para mim. Aqui. Sim, eu sei quem é Thane Krios. Eu poderia ter passado ele algumas informações, mas eu não lhe encontrei. O que você quer saber? Talvez você possa me ajudar a encontrar ele? Eu posso te dizer, mas você não vai para ele. Quando ele me contactou, eu perguntei sobre ele. O cara nunca me dá para um trabalho. Eu passei a segurança para a Nassana Dantias. Depois eu descobriu que ela estava tendo pessoas mortas para cobrir seus segredos. Ela me tirou quando eu confrontei com ela. Sua perdão. Eu poderia ter sido boa para parar Thane de levar ela. Se você trabalha lá, você deve ter uma ideia sobre o que sua oposição será. Eclipsa Mercos. Tentador de alta tecnologia. Não desimpliado, mas muito bem equipado. Eles não importam quem eles matam. Assim que eles são pagados por isso. Thane tem bastante recepção esperando para ele. Eu lhe disse tudo que eu sabia. Ele não pareceu preocupado. Por que esse nome é familiar? Ela era representante na Citadel há alguns anos atrás. Certo. Ela teve que matar a irmã dela, a escravação. Eu pensei que isso era apenas um rumo. Bem, você sabe o que ela é capaz. Ela tem mais poder aqui em Nassastra. Ela usa isso para manter seus amigos em cheque. E seus inimigos mortos. Então, onde eu encontrei, Thane? As portas dentais. A portas dentais. A portas penthouse da portas 1. Tem uma segunda torre, ainda sob construção. Se Thane é inteligente, ele vai lá. Não parece que a Nassastra vai me derrubar. Ela é a inteligência como ela é paranoida. Ninguém está derrubando ou derrubando sem uma luta. Eu posso te derrubar, mas você só terá um golpe. Você melhor estar pronto. Estou pronto agora. Isso é o que eu gosto de ouvir. Vamos ver se a gente consegue recrutar o assassino agora. e eu mais snug. Abreu! 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 Poo pror! Abreu! Poo! Abreu! Poo Abreu! Índia! As caixas são muito guardadas e você vai encontrar mais resistência mais perto da penthouse. Então, esse assassino, você está planejando ele? Eu estou aqui para garantir que ele survive. Hmm. Aqui estão eles. As caixas de Dante. Você vai ter que chegar na segunda caixa e passar a caixa para a penthouse. Os mercos vão te lutar a cada passo, mas é a sua melhor chance. Nós podemos encontrar ele antes de ir tão longe. Talvez. At least você vai saber onde ele está. Algumas dicas de última hora sobre as caixas? Os mercos de Eclipse vão estar bem fortificados por agora, e eles não vão querer desagradar Nessana. Não há defesa automática ou caixas. Só se concentrar em qualquer coisa que se mova. Ok. Vamos fazer isso. Espere. Não há muito tempo. Eles vão estar aqui para te abraçar mais tarde. Cheguei na hora certa, hein. Na hora da treta. Cheguei na hora certa. Cheguei na hora certa. pra precisar ir, é bom o cara usar era bom a munição de energia o jeito que ele morreu o jeito que ele morreu o objetivo mostra pra lá o jeito que ele morreu é salário, nome dessa espécie o chão está me matando quem você atrapou? nós apenas trabalhadores de noite Nassana enviou eles por nós ela enviou os mechs para nos aproximar, mas nós não ouvimos eles apenas começaram a disparar alguém está aqui para matar Nassana, eu preciso encontrar ele eu não vejo ninguém mas isso explica, o Mux disse que não havia tempo Nassana quisermos sair do caminho imediatamente então... o chão ele não vai fazer isso se nós não ajudámos ele o chão isso deve descer o chão e manter você vivo até a ajuda chegar realmente? esse cara? por que? o chão o chão eu acho que eu estou melhor encontre os outros funcionários ajudem eles eu preciso ir para a casa alguma sugestão? levante o elevador de serviço para a parte superior a ponta entre as tórias não está terminada mas se você está cuidadoso, veja para os mercos eles estão em todo lugar tem ideia de quantos mercos Nassana tem? muito tantos deles estão caminhando por aqui todo dia você encontrará mais o mais mais que você vai por que Nassana iria sua própria para ela são expensas mas... eu não percebi que ela era assim eu vou fazer o que eu posso obrigado vamos continuar nós estamos segura vamos Eu vou botar eles! Impact Shot Impact Shot Impact Shot Impact Shot não ta muito bom essa arma aqui pra eles não congelei e aí é o o o o o o O que é isso? Não estou gostando muito da munição criogênica, achei que ia ser melhor, acho que vou resetar, vou botar no fogo e na eletricidade mesmo O que é isso? 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 Porra O que é isso? 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 Não dá nada, meu. O que é isso? Oh, é tão zoando mesmo Ó, cara, os caras morrem e não largam nada, meu. Porra, velho. Nada, nada. Ah, cara, que saco isso aí, meu. Ah, cara, que saco isso aí? 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 a missão de missão criogênica até que tá boa aqui agora acho que até vou deixar ela mesmo tem uma galera ali ainda o Vamos lá, vamos lá. Ficando sem bala de novo. Ah, acho que a porta que eu ia abrir era essa aqui. Ou não. Era essa aqui mesmo. O shotgun com a criogenia fica forte pra caramba. Olha lá. Ué, a cara é a desmanchou. Ah, ele mirou no outro. Eu apareci bem na hora que ele lançou esse poder. Ah, cara. Ah, o que tem aqui, mano? Tinha que aparecer mais uma célula de energia aí. O objetivo é pra cá. Então eu vou pra cá primeiro. Por favor. Por favor, não nos matem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ei, olhe, eles não são eclipses. Você está aqui para nos ajudar, certo? É uma razão que eu estou aqui. Vamos lá. É suficiente suficiente. Obrigado. Vamos lá. Talvez você possa me ajudar. Eu estou procurando alguém, não um mercador. Ele está na sua própria. Então, quem nos acima foi? Quando ele nos encontrou, eu pensava que nós estávamos mortos. Mas ele apenas fechou a porta e nos acima. Acima foi? Parece que nosso assassin está tentando manter eles segredos. Assassin? Aqui para Nassana, eu acredito. Ela tem que ir. Você tratou pessoas assim, isso sempre vem para te machucar na assa. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Deve ser segredo na terra abaixo. Eu estava pensando a mesma coisa. Vamos, todos. Obrigado. E diga seu assassin para ir para a cabeça dela. Porque ela não tem um coração. Seguindo. Hum. Hum. Cara, dinheiro em mais effect 1 era extremamente fácil de conseguir. Agora no 2 é mais difícil. Era um exagero de item que o cara arrumava em mais effect 1 também. O jogo foi meio que mal feito nessa parte. Oh, cara, o que é isso, velho? Nós deveríamos chegar atrás da coisa. Dizem, tenha um dia agradável. É hora de lutar! Ah, que saco, mano. Aquela arma de gelo arrebentou com eles. Eu não ouço de equipos 4 ou 5. Não se preocupe, minha equipa sempre está pronta para ir. Eu não sei onde ele está. Não ainda. Não se preocupe. Nós não precisamos de equipos de equipos. Eu vou cuidar disso. Ele está sob controle. Eu vou lá mesmo. Voltando. Muito lentamente. Caramba! Você viu o assassino? Por que você está procurando ele? Você não é um dos mercados de Nassana. Quem é você? Não quer falar então adeus. Isso mesmo. Tem um item ali. Tem um item ali. Ele está em todo lugar. Ele está por todo. O que você quer dizer? Nós temos dados de atuações em diversos levels. Nós achamos que ele está viajando through... ... O que é isso? O gelinho até que está top aqui Bom Desmanchado 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 Onde está todo mundo? Tem uma arma nova aqui Rifle de precisão Viper S97B adquirido, seguintes membros do esquadrão são capazes de usar esta arma, Shepard, Garros e Zaid Respira-me, damn it! Somebody took out time! What's going on down there? I'm afraid your men aren't able to respond, son Damn it! Huh Huh Uh 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 Eu já equipou a Sniper, é essa daqui, é bom que ela tem mais munição, agora tem que ver se ela é boa Eu não gostei muito do dano dela Vou botar gelo aqui, eu não botei o gelo nela Por isso que não estava muito eficiente Vou botar gelo O cara só se esconde, vamos pra lá Vou botar gelo vou na cabeça e não mato quebrou congelou já era que saco para quieto minuto ok E o que esses caras estão fazendo mano? Acabando tudo aqui de novo. É credo, não morre. Tá doido. Não largou a munição. Ah, isso aqui é bom mano. Dando de submetralhadora. Tem 12 mil aqui em. Cadê cara? Cadê cara? Não tem 10 mil. Tem 13 mil aqui em. Down 12 mil aqui. Cниковos sobremissão. Criar o tipo de limão. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, hell. 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 Oh, hell.